Bom dia a todos. Bom, depois de ouvir o Mascotes aí, a gente fica cada vez mais atento ao que acontece no mercado de e-commerce, né? E é a realidade que acontece, viu gente? Cada dia que passa, a gente recebe e-mails de pessoas tentando dar golpes e é impressionante. Tem exemplos absurdos que a gente recebe. Teve uma mulher, por exemplo, uma mulher de Angra dos Reis que comprou, entrou com o processo contra a gente e agora está tentando comprar de novo várias vezes, tentando trocar para entrar com outro processo contra a gente. Quer dizer, e a gente tem que atender e não pode deixar de atender. É uma loucura. E o Márcio é muito bom nisso, a gente até contratou ele para dar uma assessoria com a gente na empresa. Bom, a gente tem pouco tempo aqui, a gente dá uma palestra sempre de meia hora e cinquenta minutos, mas aqui a gente só tem doze minutos porque tem a HTS também para apresentar o case dele. Então a gente fez uma apresentação bem rápida para falar um pouco sobre a FastHunner. Bom, eu sou formado em educação física e dentro disso eu quis trazer a expertise da educação física dentro do varejo esportivo e a gente criou a primeira loja especializada em corrida do Brasil, colocando uma esteira para avaliar a pessoa correndo ou andando nela. E além disso a gente presta consultoria em algumas empresas também de vendas. com isso, eu queria fazer uma pergunta rápida. Quem já entrou no site da FastHunner com a intenção de comprar ou não aqui? Por favor, levanta a mão. Vocês vão entender na frente. Ninguém. Não, você não vale. Ninguém. Vocês vão entender lá na frente, rapidamente. Quem gosta de correr, pedalar e correr? Por favor. Ó, já tem umas vinte pessoas aqui. Vamos lá. Agora pensa com carinho. Quem conhece alguém que pratica esses três esportes? Corrida, pedal e correr? Alguém não conhece? Quem não conhece alguém? Bom, ninguém. Ninguém. Alguém não conhece? Então, ninguém. Então, foi aí que eu pensei em abrir a loja. Então, há onze anos atrás eu pensei nisso. Alguém não conhece que corrida, alguém não conhece quem corre, quem pedala, quem nada? Foi aí. Eu falei, poxa, tem um mercado enorme aí que a gente poderia trabalhar. E aí a gente abriu a primeira loja. Focada nesses três modalidades. Mas há onze anos atrás eu só foquei na parte de corrida. E aí, para a gente apresentar rapidamente aqui o nicho do negócio, é como surgiu a ideia da Fast Runner. Foi justamente isso. Não tinha uma loja especializada em corrida. Quais eram as necessidades do consumidor que a Fast Runner supriu? Exatamente isso. Não tinha um tênis especializado para o cara correr. Existem vários tipos de tênis para quem corre. Um tênis para quem pisa para dentro, pisa para fora. Um tênis mais macio, um tênis com mais amortecimento, com mais estrutura. E a gente acabou suprindo essa necessidade para o cliente. E qual é a vantagem competitiva da Fast Runner referente às outras lojas de artigos esportivos que tem por aí? Tá? E aí tem um videozinho da nossa loja aí. Não está saindo som. A Fast Runner é uma loja especializada nas modalidades de triatlon, corrida, ciclismo, natação e mountain bike. Durante nossos dez anos de mercado esportivo, tivemos o orgulho de acompanhar o crescimento desses esportes no Brasil. Buscamos os melhores produtos nacionais e importados para que você encontre um mix completo de produtos para alcançar seu objetivo com todo o conforto e segurança. Além dos produtos, possuímos serviços especializados como Test Run, Bike Fit e Oficina para Bike. E diante de tanta dedicação e empenho, nos tornamos distribuidores oficiais da Colnago no Brasil. Venha visitar nossa loja física, ficaremos muito satisfeitos em lhe receber. Mas caso queira comprar pela internet, acesse nossa loja virtual no www.fastrunner.com.br Ou, pelo nosso Televendas, você será atendido com a mesma dedicação e especialização, com a facilidade de receber os produtos com toda a comodidade em sua casa. Fast Runner, juntos superando limites. Então, isso é a loja hoje que a gente trabalha. Fora isso, a gente também tem uma loja móvel com caminhãozinho, onde a gente atende os eventos que tem de corrida, de triatlon. E aí, a gente abre isso nas empresas, a gente atende fazendo o teste de pisada por aí também. Por que nós temos clientes fiéis? É justamente isso. Porque quando a Vivi do E-Commerce Brasil pediu para apresentar para vocês o nosso case, é justamente porque a gente é uma loja segmentada, voltada 100% para o nosso cliente, comunicação baseada na linguagem do atleta, na modalidade de cada modalidade hoje. De além de a gente ser segmentado nessas três modalidades, a gente se comunica com cada modalidade específica. Nossos vendedores são treinados semanalmente. Toda sexta-feira a gente tem treinamento. Então, no call center também, por exemplo, vocês têm noção mais ou menos de quanto custa uma bicicleta hoje? Alguém sabe? Alguém me ajuda aqui? Hã? Quanto? A partir de 10 mil? É, já está chegando perto. Mas a gente tem bicicleta mais barata, custa 1.500 reais, até 50 mil reais a nossa loja. Então, é um preço bem diferenciado. A gente não trabalha com bicicleta nacional, só bicicletas importadas. Então, realmente é um preço diferenciado. Para a gente poder ter um call center, a pessoa que liga para a gente no SAC é uma pessoa que tem que entender de bicicleta. Então, a gente tem treinamento sempre com os fornecedores nossos para poder atender. Isso é um diferencial muito grande. E as vendas da Fast Render são tratadas como consultorias também. Porque para vender uma bicicleta nesse preço, realmente o cliente tem que cobrar, tem que exigir muito do nosso conhecimento para poder conseguir vender essa bicicleta ou um par de tênis que custa 500 reais, mais ou menos. Bom. Gestão de performance, que pediram para falar um pouco também. Conhecimento de produto de alto giro, impacto direto no faturamento da visitação. Por exemplo, não é a bicicleta que eu vendo mais, mas é valor agregado. Mas de giro, o que mais a gente vende? A gente pega essa gestão cada vez mais para poder não faltar esse produto e ruptura no nosso estoque. As grandes datas são sempre focadas em abastecimento do estoque, mas as nossas grandes datas não significam as grandes datas do mercado. Significa as grandes datas dos nossos esportes. Isso que significa a data da corrida, o dia da natação, os grandes eventos das nossas modalidades é o que vale mais importante. E aí alguns exemplos como frete e desconto. As ações de Marte, todas segmentadas aqui, como corrida, ciclismo e natação, todas separadas. Nossa base hoje é aproximadamente de 500 mil nomes. Revistas especializadas também. Fazemos treinões saindo da loja para o Parque do Birapuera, que a loja aqui de São Paulo conhece o Parque do Birapuera. É muito próxima da loja. Fica em Moema. Fazemos clínicas com atletas profissionais que já participaram de Tour de France. Aqui, atletas do Brasil e Campos do Jordão. Isso aqui foi quando a gente começou a loja, no terceiro ano, a gente botou uma esteira de verdade na Faria Lima, quando podia botar Aldor. E aí a gente colocou 10 pessoas correndo, uma hora cada uma. E aí deu mídia espontânea no Estadão, Folha de São Paulo, Veja. Foi super legal essa ação. E com patrocínio da New Balance na época. O evento mais importante nosso é o Aeromé em Florianópolis. Mais de 2 mil participantes. E alguns diferenciais importantes que a gente está fazendo hoje, que diz respeito ao e-commerce. O mobile hoje é praticamente um clique. A gente desenvolve a nossa plataforma com o Rakuten. E eles estão desenvolvendo cada vez mais forte o mobile. E o que a gente acredita mais, por ser uma loja segmentada hoje, e que a gente está fazendo internamente, não com terceirizados, é o afiliados e parceiros. Como a gente tem uma base hoje de quase 172 mil pessoas no nosso Facebook, nós estamos desenvolvendo um afiliado interno, onde as pessoas que curtem o Facebook podem estar se afiliando num projeto que a gente está fazendo junto com o Rakuten e Millenium, que é o nosso RP, fazendo as pessoas se afiliarem à pessoa física e poderem vender, fazendo um tag, fasthoney.com.br, barra o nome da pessoa, e ela poder divulgar e poder começar a ganhar dinheiro com isso, dentro da Fast Honey. Então, vender seu tênis, seu relógio, seu óculos, sua bicicleta, e ganhar um percentual disso, pagando uma comissão para essa pessoa, em qualquer lugar do Brasil. O Márcio Cotes, por exemplo, está desenvolvendo todo o contrato de afiliado para essa nossa ação. É uma ação super arrojada, e nós vamos estar desenvolvendo esse projeto para 2015, em janeiro de 2015. É o que eu mais acredito em loja de segmentação. Por quê? Porque a gente está falando direto. Se tem 172 mil pessoas curtindo o nosso negócio, eu acredito que ela pode também curtir e poder ganhar dinheiro com o nosso negócio junto, já que ela gosta. E aí, isso tudo a gente comunica com o Omnichannel, que é exatamente a loja física, a loja móvel, o site, o Facebook, o blog e o mobile. É muito rápida a apresentação, porque é 12 minutos, e aí a gente fala um pouco do conceito que se você tem um corpo, você é um atleta. Não importa o que vocês fazem, o que vocês trabalham, mas vocês podem estar tendo uma qualidade de vida. É o que a gente busca dentro da Fast Runner para qualquer tipo. Você pode correr um quilômetro ou uma maratona. Mas esse é o sonho de qualquer coisa, que a gente fala aqui. Mas qual é o objetivo de tudo isso que vocês acabaram de ver? É satisfação do negócio, amor por ele, realizar o sonho dos clientes. Realmente, a gente realiza muitos sonhos de clientes na loja. Quando o cara completa um Ironman de 11 horas, 12 horas, eles vêm agradecer a gente, até chorando, quando completam uma prova no Ironman em Florianópolis. Mas, na realidade, hoje nós estamos conversando aqui, por quê? Porque o nosso negócio é lucro, é rentabilidade. Eu adoro o que eu faço, eu amo muito. Hoje eu acordei cinco e meia da manhã e fui pedalar na Marginal, na ciclovia, com um monte de amigo lá. E um monte de cliente, diga-se de passagem. Mas o objetivo nosso é... Antes, quando eu inaugurei a loja, tinha uma piscina dentro da loja com turbilhão e a gente filmava a pessoa embaixo da água para ver a técnica da pessoa nadando. Por sinal, esse aí era o Cielo, antes de ele ganhar a Olimpíada. E hoje transformou-se em bicicleta, porque isso aqui é rentabilidade, a piscina não me dava rentabilidade. E aí eu pergunto para vocês, as empresas que nos procuram melhorar o nosso e-commerce se estão preocupadas com a nossa rentabilidade, essas empresas todas aqui, vocês têm que fazer planilha e custos para ver se realmente, dentro da compra de produto que vocês têm, cabe o investimento de marketing que vocês têm para colocar isso em prática. Não dá para apresentar as planilhas aqui, porque é muito rápido, mas é um assunto que tem que colocar. A questão tributária. Nosso Brasil, a gente vende para o Brasil inteiro. Cada lugar é um caso de impostos. de onde você compra. Se é um produto importado, é 4%. Se não é um produto importado, é diferente. Questão jurídica. O Cotes deu uma aula maravilhosa e que eu acho que é uma coisa muito importante de vocês estarem tomando cuidado e cada vez mais se proteger dentro do seu site. E é isso, gente. Eu acho que eu tive que falar rápido, porque teve 12 minutos aí que eu tinha que falar. Mas aí estão meus contatos. Se vocês quiserem tirar algumas dúvidas ou perguntar alguma coisa para mim, eu estou à disposição. É um prazer estar aqui com vocês. E obrigado aí pela... Eu estou aberto aí depois para as perguntas, porque acho que tem mais cinco minutos aí para a gente falar, né? Eu estou aberto aí. E aí E aí